Olá pessoal, eu sou a Ju e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre a antologia de contos de terror Paralise e Somni, mais uma obra incrível publicada pela Luva Editora, que eu já mostrei aqui um livro para vocês e eu fiquei apaixonada pela arte gráfica dessa editora, pelo trabalho dela que é incrível, as ilustrações são maravilhosas, os inícios de capítulo, tudo foi feito com muito cuidado, muito capricho, eu sou encantada por essa editora, já virei super fã. Aqui o tema principal de todos os contos é a paralisia do sono, um tema que sempre me deixou com muita aflição, que me deu muita agonia de imaginar, imagina você acordar sem poder se mover, sem poder praticamente respirar, querendo levantar e não tendo forças, não conseguindo mover um músculo e de repente você olha no teto, você vê criaturas rastejando no teto, ao teu lado, o pior ainda, em cima do teu corpo, eu não posso nem imaginar a sensação que já me dá aflição e uma batedeira no coração, é angustiante. E quando eu li cada um desses contos, a minha gastura, a minha agonia aumentou a um nível estratosférico. Eu preciso começar exaltando o prefácio desse livro, que foi escrito pelo Marcos de Brito, um autor nacional que eu não conhecia sua narrativa, já sigo ele há um tempo no Instagram, já conheço suas obras assim, pelo título, apenas pelo nome, mas eu nunca tinha lido nada escrito por ele. Eu já fiquei encantada com o prefácio, já amei a sua narrativa, a sua escrita, já quero correr para ler os livros desse autor. Como sempre eu faço, eu separei alguns contos que me marcaram mais, que foram os mais aflitivos, mais angustiantes. Vou começar falando sobre o conto do A.T. Sérgio, o Sérgio Tavares, que me enviou esse livro. Sérgio, mais uma vez, muito obrigada pela confiança em meu trabalho. O conto dele é muito bom, ele dá muita... Gente, eu vou ficar só falando agonia, aflição e gastura aqui nesse vídeo, mas é isso que eu senti, não tem outra explicação. O conto dele dá muita aflição e agonia mesmo ali, tá vendo como eu sou repetitiva? E eu li e fiquei chocada. Quando eu fui conversar com o autor, depois que eu já tinha lido, ele falou assim, você sabe que é uma história real, né? Eu, como assim? Ele falou assim, não, é uma história real, eu posso até te falar o nome do hotel que aconteceu isso. Nossa, meu Deus, eu caí das pernas. Aí que eu fiquei mais desesperada ainda. Aqui nesse conto ele vai contar uma história que se passa dentro de um quarto de hotel, na suíte de um hotel, ele chega para dormir uma noite ali, ele está a trabalho naquela cidade, chega para dormir e tem um pesadelo. E quando ele acorda desse pesadelo, na verdade ele acha que acordou, mas aí sim é que o seu pesadelo está começando. Ele vai passar por situações horríveis, indescritíveis, com uma criatura assim, meu Deus, não dá para narrar, não dá para descrever aqui para vocês, que é terrível demais. Não vou entrar em detalhes em nenhum dos contos, mas eu só posso dizer que esse me deu ainda mais claustrofobia de imaginar a pessoa presa ali no seu próprio corpo, sem poder se mover, só sentindo aquele, aquela criatura em cima do teu corpo. Nossa, para aí, é terrível, nossa. Outro conto que eu anotei para falar para vocês é o conto Madelaine, do autor Adriano Vendramini, é um autor que eu não conhecia. Mais uma vez, fico muito feliz de receber esses livros, essas antologias que são vários autores, muitos desconhecidos, que eu acabo virando fã. Aqui nessa história, a Madelaine é uma jovem, virgem, puritana, muito religiosa, e ela vai sofrer coisas terríveis durante as suas noites de sono com uma das criaturas, que na verdade são várias criaturas, cada autor tem a sua forma de visualizar, a sua percepção para criar essa criatura, isso que eu achei mais incrível. Então a Madelaine vai sofrer muito nas garras dessa criatura, e só posso dizer que também é... É o quê? Angustiante, aflitivo, agonizante? Não tenho mais adjetivo, gente, me desculpa. O Impensável é o conto do Vincento, Vincento, não sei como se pronuncia o nome desse autor, Vincento Ruggs, Vincento, deve ser assim. Aqui nesse conto vai contar a história da Laís, uma mulher que todos os dias pega o ônibus no mesmo horário, super cedinho, então ela tá caindo de sono, ela tá um pé aqui, outro ali, entre estar acordada e a vontade de dormir. Então dentro do ônibus ela tem um pesadelo, ela visualiza coisas horríveis acontecendo ali com os passageiros desse ônibus, a cena toda no seu pesadelo se desenvolve ali no local em que ela está naquele momento, e quando ela desperta desse pesadelo, ela percebe que ela pode não estar tão desperta, ou que aquilo não foi um pesadelo. E quando ela sai desse ônibus, ela se dá conta de que o Impensável realmente aconteceu. Gente, esse é muito brutal, é muito chocante, tem um plot twist no final que vocês não têm ideia, de conto curtinho ter plot twist, eu acho isso um máximo, a pessoa conseguir em poucas palavras dar uma reviravolta na história, isso pra mim é incrível. Papai quer brincar é o conto da Cris Lisboa, aqui nós vamos conhecer a história de um pai que está muito frustrado, está nervoso, revoltado com a vida, acaba cometendo suicídio, e a sua filha se sente muito culpada, com muito remorso pelo que aconteceu pelo pai, pelo que o pai fez, tirou a sua própria vida, ela fica perturbada por algo que ela negou ao pai, então a partir desse momento, desse trauma psicológico que ela adquiriu, ela vai começar a sofrer da paralisia do sono, e a criatura que assombra os seus sonhos ali, os seus pesadelos, é sinistro demais. E o final, o desfecho dessa história também é bem impactante, eu fiquei assim bem chocada com o final, gostei demais desse conto. Memórias de um Crime é o conto da Fabiana Volpato, uma autora super novata, faz pouquinho tempo que ela está escrevendo, e eu achei assim, incrível, um dos contos mais bem escritos, a narrativa dela é maravilhosa, gostei demais. Lindo, nossa, amei. Gostei demais da narrativa dessa autora, aqui nós vamos conhecer uma mulher que está tentando recobrar suas memórias de um crime que aconteceu na sua vida, de um fato muito aterrorizante que aconteceu na sua vida, e ela quer demais lembrar o que aconteceu, ela quer visualizar na sua cabeça o que aconteceu, quem foi o culpado por esse crime, mas ela está com a mente bloqueada. Ela está sofrendo também da paralisia do sono, e consulta uma psicóloga para tentar abrir a sua mente, recuperar a memória, até que quando a sua memória volta, o choque é tão grande, que ela talvez preferisse não ter se lembrado de tão chocante e terrível que é saber da verdade nesse momento da sua vida. Agon é o conto do Jacques Rodrigues Valadares, um autor que eu já acompanho aqui também, nas redes sociais, já li alguns contos dele, já sou fã dele, desde quando eu conheci a sua narrativa. Aqui ele vai contar uma história como se fosse ele mesmo, ele com Jacques Rodrigues Valadares, contando a sua história em primeira pessoa. Foi um dos contos mais sinistros, que me deu mais enjoo, mais embrulho, mais aperto no peito, de tão agonizante que era. A criatura que ele criou, é... Nossa, é terrível. Me lembrou muito de um filme que eu assisti há um tempo atrás, esse ano ainda, que é o filme Mara, que está disponível no catálogo da Netflix. É um filme com esse tema da paralisia do sono. A criatura é uma coisa assim, indescritível, sinistra, e ela é tão bem descrita, que você visualiza aquela criatura. Você sente o hálito fétido dessa criatura. Gente, eu fiquei encantada, mais uma vez, com a narrativa, com a descrição, com a riqueza de detalhes, que é possível ver e sentir cheiro, praticamente, na narrativa desse autor. Um dos contos que mexeram demais comigo, também, é o conto Moonlight Sonata, do autor Vitor Luiz, mais um autor que eu não conhecia. Aqui nós vamos conhecer o Christian, um rapaz que está sofrendo muito com a paralisia do sono, e ele se recusa a dormir. Então, nós vamos acompanhar a sua rotina ali, ele definhando dia após dia, acompanhando a sua vida, se esvaindo do seu corpo. É muito angustiante também, é uma das mais impactantes dessa história, porque você também visualiza, eu também visualizei muito a aparência física, as sensações desse personagem. O autor conseguiu me transmitir, assim, muito bem. O final foi bem chocante, bem impactante também. Resumindo, eu gostei demais desse livro, os contos são muito bons, gostei da maioria, foram poucos que eu achei medianos, nenhum é ruim, mas alguns são medianos, esses são os que mais me marcaram, os que eu mais gostei. Eu indico demais pra vocês, você gosta de terror, gosta de coisas aflitivas, assim, que te deixem com aquele aperto no coração, aquela agonia mesmo, você tem que ler esse livro. Eu vou deixar o link pra compra aqui embaixo, então se você se interessou, você entra aqui, compra, e depois vai me contar o que você achou, beleza? Então essa foi a dica de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de clicar no like, se inscrever aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais, e é isso aí. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!